Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre NFL. Vou receber o Felipe Lorenz, arroba o quarterback, amigo aqui do podcast. A gente vai dar nossos palpites para AFC e Super Bowl, Super Bowl e campeão, não ficaremos em cima do muro. No último episódio de domingo, a gente deu palpite para a NFC. Antes disso, palpites dos prêmios individuais, então todos os meus palpites estão aqui no podcast. Se você ainda não escutou, vai lá e escuta. Pessoal, temporada da NFL está chegando. Último domingo, sem futebol americano, profissional, na melhor liga profissional de futebol americano do planeta. Está rolando uma promoção que vai te ajudar a ter a melhor cobertura da NFL. Se torne apoiador. Até o dia 11 de setembro, você pode assinar todo o meu conteúdo exclusivo para apoiadores. Por R$50,00. Isso, R$50,00 a temporada inteira da NFL. Até o Super Bowl, você vai ter acesso a dois episódios por semana exclusivos para apoiadores. Tem o preview da rodada, que vai ao ar na quinta-feira de manhã. E tem o episódio sobre o Thursday Night Football, o mini episódio sobre o Thursday Night Football, na sexta-feira. Você tem acesso a esses dois podcasts. Tem acesso aos meus textos nas newsletters. Sempre me enrolo na hora de falar nas newsletters. Tudo isso, Pix de R$50,00. A chave é caradosportes.gmail.com. Está na descrição. Você faz o Pix. Manda o comprovante para o WhatsApp, que também está na descrição. Está o número, está o link lá para abrir. E você me manda, que eu vou te dar acesso a todo esse conteúdo extra. Mas, importante, essa promoção vai até o dia 11 de setembro, a próxima segunda-feira. É a melhor forma de você ter acesso à melhor cobertura da NFL. E ainda ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Para quem está chegando, chegou nessa off-season, está chegando agora. Toda madrugada de domingo para segunda-feira, eu posto o episódio pós-rodada, passando pelo que de principal rolou em cada jogo do domingo de NFL. Na terça-feira de manhã vai ter um episódio sobre NBA. A gente vai continuar com um episódio por semana, por enquanto. Quarta-feira de manhã vai ser postado um episódio, um debate sobre os principais tópicos da NFL. E aí, quinta-feira de manhã, preview da rodada, exclusivo para apoiadores. Sexta-feira, análise do Thursday Night Football, um jogo de quinta-feira à noite. Então, não perca, se torne apoiador. Instruções estão todas aqui na descrição. Dado o recado, vamos passar para os palpites para a temporada da NFL com o Felipe Lorenz. Felipe Lorenz, jornalista do Valor Econômico, arroba o Quarebeck, um dos participantes mais antigos aqui do podcast Cara dos Esportes. Palpites para a AFC. Eu gosto de começar pelas impressões gerais, Felipe, e eu já te compartilho a minha. Briga de foice no elevador. Na NFC foi difícil definir sete times bons. Na AFC eu acho que tem time que vai ser bom e não irá aos playoffs. É aquela conferência que a gente vê que vai ter time que vai ter dez vitórias, onze vitórias e corre sério risco de não ir aos playoffs. Porque você está em uma conferência que está em um nível de competição muito alto. Você vai ter divisões que vão ter um nível de competitividade extremamente acirrado. Então eu acho que vai ser difícil. Como você disse, você disse no Twitter, Maia, você disse no Twitter nessa semana que está difícil de definir quais seriam os times de playoffs. Especialmente o wildcard. Eu acho que o campeão de divisão, pelo menos para mim, o campeão de divisão foi um pouco mais fácil. O wildcard foi bem complicado de definir. Mas eu acho que você tem um bolo de bons times. Porque os times foram assim... Você teve aquela guerra de reforços. Porque você teve os times reforçando, os times indo bem. Então ninguém quer ficar para trás na conferência. Agora você tem uma série de times com um nível muito alto. E agora vai ser muito difícil de separar um do outro. Então acho que vai ser uma competição de extremo alto nível. Eu acho que os jogos vão ser muito bons. De qualidade excelente. Acho que é muito superior à NFC. Acho que inevitavelmente vai ser muito superior à NFC nessa temporada. É, e a gente vinha falando isso já a sessão inteira. E agora na hora de verdade sair de cima do muro. Apenas se confirmou. A gente vai dar nossos palpites para o Super Bowl também. Aliás, quando eu te convidei, Felipe, eu não lembro se eu falei que ia dar palpite para o Super Bowl. Se eu não te falei, nada como o momento de agora para te avisar. Tem tempo aí para você ir pensando. E eu confesso que foi mais fácil para mim o meu palpite para o Super Bowl do que o palpite para os Wild Cards da AFC. Porque eu tinha um time, na cabeça que eu vou revelar depois, durante o programa, que eu tinha certeza. Esse vai ser o time que eu vou subir na mesa e vou dizer que eles vão como Wild Card. E aí eu cheguei na hora. Ah, divisão tal vai esse e esse. Divisão tal vai esse e esse. Divisão vai esse e esse. Espera aí, não sobrou vaga para esse time. É realmente bem complicado. Vamos começar pela AFC Leste. Acho que a divisão talvez mais aberta, provavelmente a mais aberta. Miami Dolphins, Buffalo Bills, New York Jets, New England Patriots. Quem que você coloca indo aos playoffs nessa divisão? Nessa divisão eu coloquei o Buffalo Bills como campeão de divisão. Coloquei o New York Jets como Wild Card e Miami Dolphins como Wild Card. O que vocês têm isso? Dois Wild Cards vindo da divisão. Quem escuta o podcast já deve ter pescado que esse seria o meu palpite. Eu acho que o Miami Dolphins vai vencer a divisão. Eu acho que o Buffalo Bills vai como Wild Card. Eu acho que o New York Jets fica fora. Talvez eu tenha flertado um pouco mais com o New York Jets do que logo depois da troca do Aaron Rodgers nas últimas semanas. Tem sempre o efeito Hard Knocks, que é aquela série que acompanha a equipe durante a pré-temporada. E os vídeos do Aaron Rodgers e tal. Mas a minha posição quando a troca aconteceu não mudou em relação a agora. Eu ainda acho que é um time que tentou pular etapas na construção. Eu não acho que é esse time que coloca o quarterback, por melhor que seja o Aaron Rodgers, e você vai competir. É um time que tem uma linha ofensiva muito fraca. É um corpo de recebedores que não é tão bom assim. E a gente já viu o Aaron Rodgers ter dificuldade com o wide receiver jovens. Como, por exemplo, o Garrett Wilson, apesar dele ser um cara, um tipo de prospecto muito mais cotado do que o wide receivers que os Packers selecionavam. Nunca usavam escolhas de primeira rodada e tal. Então, eu tenho... Começando pelo New York Jets, depois vamos passar para o Buffalo Bills. A minha desconfiança com o New York Jets é justamente essa. Acho que a linha ofensiva vai ser muito ruim. Eu não sei se o Aaron Rodgers vai desenvolver química a tempo com os recebedores. Acho que tem o Randall Cobb e o Alain Lazard. O principal é o Garrett Wilson. Não sei se ele vai desenvolver essa química a tempo, por o ataque ser bom. E defesa é muito inconstante na NFL também. A defesa foi muito boa no passado. Tem bons nomes, mas nada de garante que ela vai ser boa em 2023. Enquanto... E a própria questão do Aaron Rodgers, né? Que tudo bem, eu acho que é justo ressaltar que ele se machucou no ano passado. Jogou parte do ano machucado. Mas é um quarterback de 40 anos que... Vem de uma temporada ruim, mesmo com essa ressalva. Então, eu não confio nos Jets. E nessa disputa aí, como a gente falou, né? Uma disputa muito dura por uma vaga de wild card. Eu acho que o New York Jets vai acabar fora. Eu concordo. Eu acho que você tem esse risco e potencial do time cair. Estou pensando nas próprias pernas. Mas eu acho que o risco... Eu acho que o potencial do time superar o desempenho do ano passado é maior do contrário acontecer. Porque a gente tem que lembrar que o time, ano passado, teve sete vitórias sem o Aaron Rodgers. Com aquela roda gigante de quarterbacks. Cada semana sendo um quarterback diferente. Muito por conta da defesa. Eu acho que a defesa vai manter... Eu acho que no mínimo vai manter o desempenho do ano passado. Você não vai ter uma queda tão grande de desempenho. Eu ficaria surpreso se tivesse uma queda de desempenho tão grande. E acho que muito do desempenho do Aaron Rodgers no ano passado, além da lesão que ele sofreu, foi por conta do desânimo dele com a situação do Packers em geral. E eu acho que nesse ano, ele chegando no Jets, tudo indica, tudo mostra que ele está reinvigorado. É uma pessoa que está diferente. Ele está animado com o projeto. Ele está animado com o que está sendo mostrado, com a montagem do elenco, com a confiança que estão passando nele. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Eu acho que isso pode ser uma situação em que ele consiga superar um pouco esse problema da linha ofensiva, que realmente é ruim, é uma linha ofensiva realmente ruim. Então, eu acho que você, para ganhar divisão, acho que você fala do Jets ganhando divisão, seria algo surreal para mim. Eu acho que seria um negócio muito além do que o time pode apresentar, exatamente por conta da competitividade muito alta dentro da divisão. Mas eu acho que o Aldicard, considerando o time do que o Jets apresentou no ano passado, considerando o que eu estou vendo do Jets esse ano, considerando o Aaron Rodgers, sabendo que eu acho que ele ainda consegue apresentar em alto nível, eu acho que é um time que consegue ganhar essa vaga de watchcard no NFC, dentro das condições que... considerando que o time consiga evoluir no que ele vinha apresentando no ano passado. Justo. Os Jets odds aqui de 3,40 para vencer a divisão. Miami Dolphins, 4,0. Claro, eu acho o time do Miami Dolphins o melhor, eu prefiro o técnico do Miami Dolphins, e a adição do Vic Fangio como coordenador defensivo é gigantesca. A lesão do Jalen Ramsey incomoda um pouco, mas se ele voltar bem ali na, digamos, na segunda metade da temporada, eu acho que Xavier Howard, o segundo anista deles, o Cader Kuhl, Eli Apple e o que eles têm lá, acho que é o suficiente para segurar as pontas, eu acho que é um time que vai ter um pass rush muito forte com o Jalen Phillips e com o Bradley Chubb, e a gente viu o quão especial esse ataque foi quando o Tua estava saudável no ano passado. E eu não quero me deixar empolgar, mas a gente viu o Tua claramente com uma postura diferente na pré-temporada. Tem aquele vídeo que rolou, ele levou uma pancada e como ele caiu muito melhor e tal, então a gente ouve muito falar. Eu lembro muito do RG3, Robert Griffin III, que era quarterback de Washington, que a história é que ele não conseguia dar o slide, e todo off-season, não, esse ano ele aprendeu a fazer o slide e tal, vai se proteger e nunca se protegia. E no caso do Tua eu acho diferente, eu acho que ele vai conseguir se proteger melhor e muitas das lesões dele também foram um azar, né? Então eu confio que ele vai estar razoavelmente saudável, e quando eu digo razoavelmente é jogar, sei lá, 14, 15 jogos. É um... o Mike McDaniel parece ser uma mente ofensiva especial, claro que pra tirar o parece dessa frase ele precisa repetir por vários anos, e eu acho que o Mike Dolphins vai ser o time da divisão. A minha desconfiança em relação ao Buffalo Bills, e por isso que eu coloco eles como um wildcard e não como vencendo a divisão, é que eu acho que eles não foram atrás de reforços, quer dizer, não dá pra dizer se eles foram ou não, mas não reforçaram o principal buraco da equipe que era a posição de wide receiver, você ainda tem Stephen Diggs e resto, um monte de wide receiver 3, 4 na maioria dos times. É... acho que ia esperar que o Dalton King, que por mais que seja um Tyrant que eu gosto bastante, vindo do draft, Tyrant não costuma ser produtivo logo de cara, então acho que é uma expectativa muito alta, e nessa defesa você tá contando com muitos caras que são veteranos, né? Muitos caras que já estão num estágio avançado, vindo de lesão, como o Von Miller, a dupla de safeties mais veterana e tal, e a profundidade é o Damar Hamlin, né? Pra posição de safety, né? Que passou por tudo que ele passou na última temporada. Eu acho que somado à questão que eles não têm nem coordenador defensivo de verdade, né? Nesse momento, né? O Sean McDumpt vai ser os dois. Eu tenho um pouco de desconfiança em relação ao Buffalo Bills, eu acho que pode ser... Assim, mesmo times com grandes quarterbacks, que são competitivos, volta e meia podem ter um ano em baixa. E eu acredito que, assim, um ano em baixa pro Buffalo Bills, eu acho que seria, o quê? 10, 11 vitórias, mas não acho que vai ser o suficiente pra levar divisão, e eu acho que o Miami Dolphins leva. Eu acho que é justo, eu acho que é uma avaliação justa, porque o do Bills realmente não reforçou tanto o time nessa off-season quanto poderia reforçar, né? Você, tanto vendo essa avaliação de como a divisão se tornou acirrada, você vê que realmente esse gap, né, entre o Bills e outros times realmente diminuiu. Mas eu ainda vejo que você tem no Josh Allen, acho que você tem uma vantagem aqui nesses confrontos entre a divisão, que você tem uma experiência adicional nesses confrontos, você tem um time que já tá acostumado a vencer, acho que você tem uma... Acho que você tem essa experiência, entre aspas, de cancha, que faz uma diferença. Acho que você, o Dolphins é um time que vem melhorando, mas acho que você tem, vai ter uma... Isso vai ter que, principalmente na defesa, vai ter um período de adaptação pelo esquema defensivo do Vic Fangio, acho que você tem ainda que superar a questão de realmente da saúde do Otuo, acho que tudo isso pesou um pouco na minha avaliação de pôr o Dolphins como real candidato pra ganhar a divisão. Então, acho que até isso ser superado, pra mim o Bills ainda é o time a ser batido dentro da divisão, porque é o atual campeão, é o time que vem tendo mais consistência. Então, acho que você tem que... Pra mim, eu acho que eu mantenho eles como o candidato a campeão nessa temporada. Último ponto antes da gente avançar pra outra divisão, sinais dos tempos que vivemos. A gente fez um preview de divisão que a gente citou... Um preview de divisão da EFC Leste, que a gente citou Dolphins, Bills e Jets. Sem peito, sem citar peito. Nem citamos o nome no England Patriots e... Então, aliás, as odds deles aqui, 9,0 pra levar... Generosa. A divisão. Tem muito aquele negócio de time de... Time muito popular, né? Que as odds dão uma desequilibrada pra eles irem aos playoffs pagando 3,40. E é isso mesmo, né? Eu acho que é um time que... É muito mais provável, na minha opinião, os Patriots terem... Muito mais talvez seja exagero, mas é mais provável pra mim a gente ver o Patriots com, sei lá, a quinta escolha geral do draft do que o Patriots conseguindo uma vaga no wildcard. Ou se quer brigar pela divisão, eu acho, sinceramente, possível. Não, brigar pela divisão seria... É trabalho, ela tinha que ser técnico do ano se o Patriots quer brigar pela divisão. Acho que se... Pra brigar pelo wildcard, a gente teria que dar tudo muito certo, né? O Jones teria que estar recuperado, o O'Brien teria que fazer um grande trabalho com aquele ataque. Eu acho improvável, porque as peças daquele time não me dão muita confiança, porque o que aquele time apresentou na pré-temporada, a linha ofensiva do Patriots, me parece uma das piores da história da NFL. Então, acho que vai ser uma... uma situação meio... meio estranha nessa temporada pro torcedor do Patriots. Estar acostumado a ver o time vencer, acho que... vai ser uma temporada meio longa pro torcedor. É, tem toda a história de você, porra, você dispensa seus dois quarterbacks na janela final dos cortes, e aí tu fica sem quarterbacks no elenco de 53, aí ele traz o Matt Corral dos Panthers, é... Assim, eu acho que o Bill... Eu escrevi numa newsletter... Na deriva. É, eu acho que o... o Bill Belichick pelo menos perdeu um pouco do... do benefício da dúvida, né? Não tem mais aquela... na minha opinião, pelo menos, né? Não tem mais a história de ah, o Bill Belichick fez, então tem algum motivo. Tem que confiar e tal. Eu não acho que tem mais esse benefício da dúvida. Vamos avançar pra EFC Norte. Divisão do Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Aliás, EFC Leste, meus palpites Dolphins e Bills, Felipe, Bills, Jets e Dolphins. EFC Norte, Felipe, qual é o seu palpite? Ou qual é o seu palpite? Eu coloquei Ravens como campeão de divisão e Bengals como wildcard. Concordamos 100% aqui. Baltimore Ravens vencendo a divisão, Cincinnati Bengals indo como wildcard. Por que que os Bengals, na sua opinião, perderão o controle da divisão? Eu acho que essa lesão do Joe Burrow, que ele ficou pra temporada inteira fora, é uma lesão bem chata. Lesão de pontuírio é uma lesão bem chata. Eu acho que ele vai ter um pouco de problema pra voltar nesse início de temporada, pelo menos no primeiro mês. E acho que o Ravens é um time que vai estar em ascensão plena. Acho que a contratação do Todd Monk como coordenador ofensivo foi uma baita contratação. Acho que o Lamar Jackson vai voltar a jogar em um nível altíssimo. E eu acho que se o Bengals bambear um pouco nesse primeiro mês de temporada, por conta dessa falta de ritmo do Joe Burrow, acho que essa apertura de vantagem que o Ravens pode abrir acho que pode ser fatal já pra definir a divisão. Então acho que são dois times bons, são dois times muito bons, acho que são dois times que vão chegar com nossos playoffs com méritos, mas acho que esse primeiro mês da temporada pode ser crucial já pra definir a história dessa divisão. Eu concordo plenamente e assim, ano passado deu tudo errado pros Ravens, e eles venceram dois jogos a menos que os Bengals. E claro que o Bengals jogou um jogo a menos e tal, mas ainda assim não foi uma diferença de outro mundo. E eu concordo com tudo que você disse, acho que essa questão do Joe Burrow, mas ele é um quarterback que a gente sabe que tem uma tendência a segurar a bola, então ele pode apanhar um pouco mais do que deveria. Então eu tenho meu pé atrás e acho que os Ravens vêm realmente pra ter um ano muito forte, principalmente no ataque, acho que o Lamar é um candidato a MVP, a gente falou isso nos palpites pros prêmios individuais no podcast e eu acho que ele é uma divisão muito dura. Eu consigo ver um caso pros quatro times da divisão. O Kenny Pickett fez uma ótima pré-temporada, nem sempre isso se traduz em boa temporada regular, mas é um time muito sólido, que eu acho que vai ter um ataque melhor, eu acho que o Kenny Pickett já tinha mostrado evolução no final da última temporada regular e o Cleveland Browns, que tem um bom elenco, a questão é que eles tenham o Deshawn Watson e se o Deshawn Watson fosse, sei lá, 70, não, 70 também, 90% do que ele foi pré- no Houston Texans, dentro de campo pelo menos, ele é um dos melhores quarterbacks da NFL, né, e aí é um time que pode ser muito competitivo também, eu sei muitas pessoas inteligentes que acreditam que os Browns vão ter um bom ano, mas é uma divisão que promete ser muito dura. É uma divisão que promete ser muito dura, acho que o Steelers é um time que eu acho que pode surpreender bem positivamente, porque a conexão entre o Kenny Pickett e o George Pickett, acho que é uma conexão que pode surpreender, acho que o George Pickett não é um jogador que eu estou pegando em todo o fantasy possível para ter um jogador aqui, e é um jogador que eu acho que pode surpreender bastante, porque é um jogador que jogava muito bem em Georgia, acho que é um jogador que pode ter um ano muito bom agora na NFL, acho que é um time que está crescendo, é um time que tenta, é um técnico, o Mike Tomlin, que já se mostrou acima de qualquer dúvida, é um cara que consegue elevar o time acima de qualquer coisa, é impressionante os trabalhos que ele faz lá em Pittsburgh, então acho que é um time que tem esse potencial, acho que o Browns eu tenho ainda um pouco para trás, porque acho que é um time que me parece que está sempre em crise constante, então acho que eu acho que a gente Stefanski precisa meio que apagar incêndio pela hora, então acho que você precisa ter um pouco mais de calma, não sei se, eu preciso ter um pouco mais de certeza que o DeSean Watson realmente ainda sabe jogar futebol americano, realmente o Kevin Stefanski realmente é aquele cara que a gente viu no Vikings, que montou aquele ataque, porque é um time que está abaixo do que prometia, do que se prometia nos últimos anos, acho que para mim ainda foi um KPI com o Browns. É, o Kevin Stefanski a história pode virar rapidinho, ele é o primeiro técnico de não sei quantos anos que levou os Browns a uma vitória nos playoffs e tal, e derrotou os Steelers, rapidinho essa situação pode virar, ah, mas o Kevin Stefanski estava com Covid no jogo que os Browns venceram, então ele não leva crédito por ela, vamos demitir ele, mas é uma divisão que deve ser bem difícil, e se tem um time que eu queria colocar e acabei não encontrando uma vaga, era o Steelers, eu acho que é um candidato seríssimo a uma vaga. Eu pensei sinceramente em colocar também. Porque, assim, depende muito da evolução do Kenny Pickett, porque eu gostei muito que eu vi dele em dezembro, e ele fez uma pré-temporada muito boa também, e a linha ofensiva vai... a tendência é melhorar também, então eu acho que ele é um cara que... Eu não acho que ele tem um teto alto como outros jovens quarterbacks, mas ele tem... Ele pode ser bem melhor do que ele foi no ano passado como um todo. EFC Oeste, divisão do Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Felipe, seus palpites ou seu palpite? Coloquei só o Chiefs como campeão de divisão. É, essa... Chiefs é... É difícil pensar que eles não venceram a divisão, é 1,62 que tá pagando, que eu acho que são boas odds, inclusive, porque eu acho que deveria ser mais. Eu coloquei Chiefs e Chargers em duas play-offs, e... Eu não sei, o Chargers tinha muito hype na última temporada, e... uma porcentagem pequena desse hype, eu era responsável, pelo menos, porque eu também mergulhei... Mergulhei de... Os dois pés, né? Era o meu palpite para os Chargers chegarem no Super Bowl. Mas parece que o pessoal tá meio com ressaca, e a forma como eles perderam para o Jacksonville Jaguars nos playoffs da última temporada. Eu acho que... É... Não ter tanta atenção, eu acho que pode acabar ajudando os Chargers, né? Não que eles tenham uma torcida grande, né? Eles não têm, né? Basicamente, não tem torcida na cidade deles, né? Que é Los Angeles. Mas... Você tem o retorno do Rush Translator, você tem o Quinton Johnston se juntando a esse corpo de ad receivers, que, pra mim, foi uma ótima escolha, e era um corpo de ad receivers que precisava de um pouco ali... Um pouco não, bastante juventude. Tem o retorno do J.C. Jackson, que jogou pouco na última temporada. Eu acho que é um time que pode ser muito bom, e eu gosto da chegada do Kelly Moore também pra comandar o ataque da equipe. Então, acho que o Chargers vai e o Chargers vai como... com uma campanha boa ali, com 11 vitórias. Não acho que vai ser aquele wildcat que vai entrar na bacia das almas, não. Eu acho que o Chargers, ofensivamente, pra mim, vai ser um bom time. Acho que o Justin Herbert é um grande quarterback, acho que a chegada do Kelly Moore realmente vai ser... vai adicionar bastante a ele. defensivamente, eu tenho minhas dúvidas quanto ao time ainda. Acho que o Burnham Staley realmente precisa se provar de fato que consegue montar aquela defesa e que consegue levar aquela defesa pra frente, porque... acho que dentro dessa conferência tão competitiva como está, acho que você precisa ter um pouco mais de um time mais equilibrado pra tentar levar um pouco... pra tentar levar essa vaga de wildcard. Acho que é um time que vai chegar a bater na trave nessa vaga de wildcard, mas pra mim essa minha avaliação quando eu estava fazendo esse ranking de wildcard é um time que ficou fora por conta de number game. Quando eu falei no começo que vai ficar um time com 10 vitórias fora dos playoffs, eu estava me referindo ao Chargers, porque acho que é um time que vai ter uma boa temporada, não vai ter um ano ruim, mas acho que pra chegar aos playoffs eu ainda preciso ver um pouco mais nesse momento de decorada pra ter confiança que esse time realmente superou o trauma que foi a eliminação dos playoffs pra realmente botar confiança lá em outubro que esse time realmente pode chegar nos playoffs. É, eu consigo ver pra mim o Chargers vai aos playoffs, mas eu consigo ver um mundo também que o Brandon Staley é demitido no final de outubro. porque a gente sabe que ele passou bem perto de ser demitido depois do fracasso que foi de desastre contra o Jacksonville Jaguars. Sobre o Kansas City Chiefs, melhor quarterback da NFL, melhor jogador da NFL, todas as peças lá, Travis Kelsey, Andy Reid, a questão do, assim, se eu quisesse fazer um caso contra, a questão do Chris Jones assusta, ele não tá com a equipe e tem uma chance bem razoável dele não começar a temporada, começar fazendo greve por um novo contrato e essa defesa não funciona sem o Chris Jones. O Chris Jones, ele é um dos, sei lá, seis, sete melhores jogadores defensivos da NFL. Na minha opinião, tá abaixo só do Aaron Donald, no ano passado foi melhor que o Aaron Donald, ano que o Aaron Donald se machucou. mas a equipe não tem pass rush sem o Chris Jones, né, a linha defensiva deles titular é o Josh Karlafitis, Derek Nade, Tershon Wharton e Mike Dana, com o Félix, Ana Dick e o Zoma vindo do banco ali como Ed Rusher, né, então não funciona isso. O outro ponto é, eles vão ter a terceira dupla de tackles titulares em quatro anos, vão ter Donald Van Smith e Taylor, é, John Taylor, né, ao invés do Orlando Brown Jr. E o, quero me fugir o nome do outro, que agora tá em Washington. E o trio de wide receivers deles é o Marcus Valden Scantley, Kader Stuney e Skymore, que eu acho que é um pouco preocupante. Dito isso, Patrick Mahomes e Travis Kelce estão lá ainda, então, eu acho que a diferença é grande, mas eu acho que eles têm, eles têm coisas a trabalhar ao longo do ano, eles não, eles não é, eles não chegam com, ah, o time campeão, pum, bota aqui, começa de onde a gente parou, eu acho que eles têm um time a construir ao longo da temporada. Eu concordo, mas eu acho que é um time que você, você começa num patamar já muito elevado, né, exatamente para você ter o Patrick Mahomes, para você ter o Travis Kelce, eu acho que você já começa num patamar muito alto, já começa numa vantagem muito grande e dá tranquilidade para você construir essas coisas, né, porque você não vai ter uma pressão grande para, você não precisa ter pressão para resolver logo essas situações todas, porque você tem dois jogadores fora de série, então você tem, e a gente sabe que o Andy Reid é um cara que consegue trabalhar essas situações muito bem, muito ofensivamente, né, acho que você tem, você, no corpo de recebedor, você tem o Justin Ross, que é um jogador que, em Clemson, era muito bom, acho que é um jogador que, eu falei até isso no Twitter, acho que lá na primeira temporada a gente vai ver ele como o principal recebedor do Chiefs, um cara que tem muito, muito potencial, um cara que, perdeu a última temporada por conta de lesão, acho que é um jogador que vai se estabelecer como o principal alvo entre os Vardiers Severs por conta desse potencial, e também porque é um corpo de recebedores, excluindo, lógico, o Travis Kelce, que não tem nenhum nome dominante, né, então acho que tem uma, tem bastante espaço para ele crescer lá dentro, então, é um time que, é um time que não tem muito, tem ampla vantagem, né, dentro da divisão, acho que, acho que vai ser interessante ver como que o time vai conseguir evoluir, acho que defensivamente, a falta do Chris Jones realmente, preocupa bastante, acho que o George Kalaf, que é um jogador que vai crescer esse ano, ele mostrou, é bastante coisa no ano passado, é um cara que pode, jogar bem, não vai, obviamente não vai suprir o Chris Jones, mas é um cara que pode, crescer bem nessa temporada, vamos ver como vai ser, mas acho que é um time que não, não me preocupa tanto, assim, em termos de produção nessa primeira temporada. É, fazendo, fazendo o caso contra, né, o Kansas City Chiefs, né, eu ainda acredito que vai ser um, é um contender, é o principal contender, o principal candidato ao título, mas tem essas questões, né, e, a questão do Justin Ross, é que ele, o problema físico dele era bem grave, né, era questão do pescoço, não era? Sim. É, por isso que ele nem foi draftado, acabou que ele não foi draftado, né? Não foi draftado. É, e, mas ele realmente era um, um cara muito talentoso, em Clemson, Broncos e Raiders, assim, Broncos, eu vou precisar ver, pra crer que o Russell Wilson, pode voltar a ser um quarterback, funcional, que ele não foi, no ano passado. e o Raiders, sinceramente, eu acho que é um, é um dos principais candidatos, a ter a primeira escolha geral, do próximo draft. Eu acho que sou o maior, principal candidato, porque você tem o Arizona Cardinals, do outro lado, mas, é realmente... Tu viu o elenco, de 53, quando os Cardinals... Não, é um bizarro. É um dos piores elencos, de início de temporada, que eu já vi na minha vida. Você viu o Jonathan Gannon, fazendo o discurso dele? Você viu o discurso... Sim, tá derrotado, coitado. Derrotado. Não, é um time, cara, é um time zumbi. Coitado, torcedor do Cardinals. Coitado. Pô, o quarterback é o Josh Dobbs, e o outro, eu nem lembro quem era o... É o... É o maluco, é o Rano Vaco. É. Vamos lá. Porra, assim, tudo bem, vai pro tank, né, mas, não te cancara, né, dessa forma, tá parecendo aqueles times do 76ers, daquele auge. Mas voltando ao Raiders. Então, o Raiders é um time que não tem muita perspectiva, né, o Josh McDaniels é um tirano, ninguém gosta dele, então, acho que é um cara que só não é demitido porque o dono da equipe, o McDaniels, não tem dinheiro pra arcar com mais uma demissão. Então, é uma situação meio bizarra lá. Então, não sei, não tem muito o que falar. E o Broncos, você disse, eu confio, eu confio bastante no Sean Payton, acho que é um técnico, que quando teve um quarteir, quando teve um quarteir back bom, quando você teve, quando ele trabalhou com o Drew Brees, mesmo quando o Drew Brees era mais velho, ele conseguiu fazer o Drew Brees render. Então, acho que ele vai conseguir fazer o Russell Wilson render. O problema é, vai render a ponto do Broncos se tornar realmente um contender ou não? Aí, aí é uma questão pra ver como que o time vai evoluir ao longo da temporada. acho que é um time que se conseguir, se o Russell Wilson voltar a jogar num nível legal, talvez faça uma graça, mas por conta desse nível muito alto da EFC, acho difícil ganhar vaga pra outcard. Mesmo a outcard, acho que é difícil prognasticar pro Broncos ganhar uma vaga aqui. É, e já tá com aqueles problemas de sempre, né? O Jerry Judy já tá com um problema físico, né? E, assim, o Russell Wilson, pra conta fechar do contrato dele, ele não pode ser um quarteir back funcional, ele tem que ser um quarteir back top 5, né? Senão a conta não fecha, por melhor que seja o Sean Payton, né? Eu, eu sinceramente, acho que esse é um ano de transição, e no próximo ano, o Russell Wilson não vai ser o quarteir back, o Sean Payton vai trazer alguém, e eles nem tem escolha de primeira rodada pra pensar em alguém no draft, né? Que isso é preocupante, né? Mas eu não, não acho que é esse o ano do, do Broncos. E sobre o Raiders, a única forma desse time ser interessante, você deve ter visto, Felipe, aquele videozinho do Tom Brady no, no túnel, dando um alô pro Jimmy Garoppolo e tal, Tom Brady que agora é um acionista, né? Minoritário da equipe, aquele vídeo ali me pareceu meio aquele meme, assim, ah, quando você tá, tá no ônibus em pé, e fica encarando a pessoa que tá sentada, que você sabe que ela vai sair. Foi meio assim, seria a única forma de salvar, assim, em termos de entretenimento, porque, acho que mesmo com o Tom Brady, esse time não, não tem muita salvação, mas seria a única forma de salvar, em termos de entretenimento, a temporada do, do Las Vegas Raiders, né? Mas, enfim, vamos passar pra EFC Sul, divisão mais fraca, da, da EFC, temos Tênis Titans, Indianapolis Colts, Houston Texans, E Jacksonville Jaguars, façam as contas aí, ouvinte, só sobra uma vaga de playoffs, tanto pra mim, quanto pro Felipe, então a gente só vê o, o campeão da divisão, em Indos Playoffs, nada de wildcard, Felipe, quem leva a divisão? Jaguars. Acho que esse é o meu palpite mais ousado, agora, eu acho que o Tênis Titans leva, e, eu explico, Jacksonville Jaguars, é um dos maiores favoritos, pra vencer a divisão, eles tem as mesmas odds, pra vencer a EFC Sul, que os Chiefs tem, pra vencer a EFC Oeste, acho que ilustra bem, o nível de favoritismo, só o 49ers, é mais favorito, pra vencer a divisão, com 1,57, nem é uma diferença muito grande, mas, o meu problema, com o Jacksonville Jaguars, que eu acho que ainda, é uma defesa fraca, e, eu não vejo muito motivo, pra acreditar que, vai ser uma defesa melhor, e, eu acho que o ataque, foi um pouquinho, tem uma expressão, em inglês, que o pessoal dos Estados Unidos, usa muito, que é, smoke and mirrors, and mirrors, que é, tradução literal, fumaça e espelho, né, que é meio que, truques e tal, e, eu acho que, o ataque do Jacksonville Jaguars, tem um pouquinho disso, no sentido de, eles foram colocando mais, pro Trevor Lawrence fazer, ao longo do ano, mas, foi muito simplificado, teve um momento da temporada, que os times meio que, pegaram o que eles estavam fazendo, ah é, RPO o tempo todo e tal, e, foi um momento que o time, teve muita dificuldade, eles foram aos playoffs, com 9 vitórias, sendo que, eles terminaram a temporada, com 5 vitórias consecutivas, os Titans, todo mundo basicamente, se machucou, e, eu não confio, na franquia, Jacksonville Jaguars, colocando um ano bom, atrás do outro, não tem um histórico, de ter, temporadas boas, consecutivas, e, eu ainda não acho, que é um time que eu confio, e, eu ainda acho que é um time que, precisa, de mais evolução ofensiva, porque, eu acho que vai ter uma defesa, metade de baixo, com certeza, talvez, top, bottom 10, das 10 piores, eu tenho um pouco de dificuldade, de, de, de ter tanta confiança, no Jaguars, enquanto o Tennessee Titans, é um time, sólido, é um time que eu acho, que vai ter uma linha ofensiva, melhor, eu não acho, que o, o Deandre Hopkins, vai ser o Deandre Hopkins, que a gente já viu, mas, era o principal problema, da equipe, pelo menos, você tem mais um corpo, um corpo de receivers, um cara, veterano, que sabe o que faz, Sherlock Burks, é um cara, que eu gosto bastante, acho que a gente vai ver, o Ryan Tannehill, segurando a titularidade, não acho, que a gente vai ver, se tudo estiver correndo bem, acho que a gente não vai ver, o Will Levis, e acho que a defesa, vai ser boa, como sempre, não um top 5, mas top 10, e como eu tenho, eu tenho desconfiança, do Jacksonville Jaguars, acho que é uma, é um campeão de divisão, de 9 vitórias, 10 vitórias no máximo, e eu acho, que vai ser o Tennessee Titans, Então, o problema comigo, o problema do Tennessee Titans, acho que é um time que, já virou a curva, acho que, acho que não, eu não confio tanto mais, no Ryan Tannehill, para segurar as pontas, como quarterback, e também não confio, nem no Malick Willis, nem no Will Levis, para se precisarem dos dois, pelo menos nessa temporada, não confio, em nenhum dos dois, pelo que eu vi dos dois, na temporada, o Malick Willis, foi melhor, do que o Will Levis, e isso me preocupa, enormemente, levando em conta, o que, o que foi o Malick Willis, na última temporada, acho que é um time, que, ofensivamente, dependia muito, do Derrick Henry, depende muito, ainda do Derrick Henry, e é um Derrick Henry, que está envelhecendo, ano a ano, não, não é mais, aquele jogador, que, que é, dominante, então, é um time, que vai precisar, reinventar, ofensivamente, acho que o Dandy Hopkins, não, não sei, se tem muito, ainda, apresentar, e não sei, se a situação, de quarterback, tem a, tem a, ajuda, a ele, ajuda, o Dandy Hopkins, a mostrar, o que ele ainda, pode apresentar, então, acho que é um time, que você tem, tem muita dúvida, ainda, que consegue voltar, ter aquele, apresentar, uma consistência, ofensiva, que tinha, alguns anos atrás, defensivamente, é um time, que eu acho que, eu não confio, tanto, quanto você, na defesa, acho que, acho que é uma defesa, que pode ficar na média, então, e, enquanto que, o ataque do Jaguars, eu vejo, que é um ataque, que está em ascensão, acho que o Trevor Lawrence, ele realmente, agora, encontrou, um caminho, para crescer, eu acho que, ele está em ascensão, ele, e agora, ele pode se encaixar, como um dos grandes, quarterbacks da liga, o Doug Peterson, ele vai trabalhar bem, ele vai trabalhar bem, com o Trevor Lawrence, então, acho que é um time, que está em ascensão, e como, como a gente sabe, é uma divisão fraca, não é uma divisão, que o campeão, vai precisar, ter um desempenho, muito grande, então, obviamente, isso, essa situação, do campeão, não precisar ter, muitas vitórias, abre uma margem, para você ter uma surpresa, você pode ter o Titans, você pode, sei lá, você ter o Colts, vai que o Richardson, tem uma, uma temporada, de novato, absurda, acho improvável, mas vai que, é uma situação, que pode acontecer, por conta dessa, UFC South, muito aberta, então, acho que, é uma divisão, que vai ser, interessante, de ver, tal como, um acidente de carro, mas, enfim, vai ser, nesse nível, mas, acho que, a vantagem, pelo que o Jaguars, apresentou na última temporada, acho que é um time, que, vai crescer, em cima disso, e, por conta disso, eu coloco eles, como campeão de divisão, Justo, eu acho que, eu acho que é por pouco, acho que da Titans, e, Colts e Texans, você citou, nenhuma condição, o Texans, eles tem, eles tem mais incentivos, para, para lutar, por toda e qualquer vitória, porque eles não tem, as coisas de primeira rodada, deles, ano que vem, né, o Colts, ainda pode, acho que se dá um luxo, ali, porque assim, para o Colts, seria gigantesco, trazer o Marvin Harrison, na próxima, temporada, a temporada perfeita, dos Colts, é de vencerem, três jogos, o Anthony Richardson, jogar muito bem, eles terem, a terceira escolha geral, e poderem selecionar, o Marvin Harrison Jr., de Ohio State, que, vai ser, sei lá, o melhor prospecto, de wide receiver, desde o Calvin Johnson, acho que a gente teve, essa discussão aqui, não sei se foi com você, ou foi com o João, mas, foi comigo mesmo, é o melhor prospecto, desde Calvin Johnson, ou Julio Jones, de wide receiver, seria o ano de sucesso, dos Colts, porque, competitivo, eles não vão ser, e os Texans, sinceramente, eu não, eu não gosto da direção, que a franquia está indo, e, eu não vejo um caminho, para eles serem competitivos, esse ano. Eu também não, acho que o Texans, é um começo de trabalho, muito, no começo ainda, acho que, o Michael Ryan, pode até ser, um bom técnico, mas, é um cara que vai precisar, se aprovar, acho que, C.G. Stroud, mostrou coisa, mostrou até, boas situações, na pré-temporada, mas, acho que, é um time, muito fraco ainda, acho que, é um time que não, tem muita perspectiva não. Vamos, vamos seguir agora, para, palpite da final da UFC, eu preparei o meu aqui, eu acho que, o Kansas City Chiefs, vai enfrentar, o Baltimore Ravens, na final da UFC, e você Felipe? Essa é, essa é a minha, minha, minha palpite também, mesmo palpite. é, e eu acho que, esse jogo pode ser em Baltimore, eu acho que, esse jogo pode ser em Baltimore, porque, as questões que eu citei, do Kansas City Chiefs, eu acho que, pode custar a equipe, a C.G. número 1, acho que, tem um mundo ali, que eles vencem 12, jogos, e o, e o Baltimore Ravens, vencem, 13, 14, e levam a, a conferência. Super Bowl, Felipe, qual o seu palpite, com Super Bowl, em Las Vegas, se eu, vamos fazer um pacto aqui, se um de nós dois ganharmos na Mega Sena, até, fevereiro, um leva o outro, para assistir o Super Bowl, acho que é um bom pacto, por favor, quero, contrato verbal aqui, por favor. Sim, estamos, está um pacto aqui, verbal, e vamos para o Super Bowl, e já tinha um particular, inclusive, caso, gastar todo, todo o dinheiro da Mega Sena, vai ser nessa viagem. Chega lá, bota o resto do prêmio da Mega Sena, na roleta, no cassino, exatamente, é a forma mais inteligente, de fazer isso, com certeza, é o único investimento possível, no cassino. Exatamente, é mais, é mais honesto, né, exato, mas enfim, está feito o contrato verbal, Super Bowl, qual que é o seu palpite? Meu Super Bowl, é cansa científica e Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, mostrando que você, não é clubista, torcedor do Giants, colocando Dallas Cowboys, você não participou do palpite da, da NFC, então, vale a pergunta, por que o Dallas Cowboys? Eu acho que é um time que vai crescer, acho que é um time que tem uma defesa muito forte, eu acho que o ataque, eu confio ainda no deck press, acho que você tem muita dúvida em cima do deck press, que eu acho que é um jogador muito bom, acho que é um ataque que está rejuvenescido, agora que aquela âncora do Ezequiel Elliott foi embora, então, acho que você tem um corpo de recebedores forte, você tem um quarterback bom, acho que agora o Mike McCarthy, ele vai ter mais voz naquele ataque, acho que talvez ajude um pouco, ainda mais porque você vai dar um pouco mais de liberdade para o deck press, para te comandar aquele ataque, acho que o Kellen Moore, acho que batia muito cabeça com o deck press, que era a impressão que eu tinha, então, acho que agora você vai ter um pouco mais de liberdade para o deck press, para te comandar aquele ataque, visto o que aconteceu agora, na temporada que ele comandou, ele teve um jogo inteiro para chamar o ataque, eu acho que é interessante isso, eu acho que é um time que está interessante, dentro de uma NFC, que para mim é totalmente aberta, eu não vejo um grande favorito, acho que o Eagles é um bom time, mas eu não vejo ele como absurdamente favorito, eu acho que o Dallas é um time que é favorito, para crescer nessa temporada, eu acho que pode chegar ao Super Bowl. Eu vou dar o meu palpite, dois pontos, o primeiro, um parênteses aqui, a gente acompanha a NFL há muito tempo, e sempre surgem umas modas, e a nova moda é o quarterback titular, chamar o ataque por determinado período na pré-temporada, a gente viu o Kyler Murray fazendo isso, acho que o Aaron Rodgers fez isso também com os Jets, é a nova moda. Segundo ponto, eu concordo com a maior parte do que você disse, mas eu confio no Dak Prescott, eu não confio no Mike McCarthy, e eu não confio no Brian Schottenheimer. eu gosto do Kyler Murray, eu acho que o encaixe dele não estava sendo bom mesmo, mas eu não confio no Mike McCarthy, não confio em quem ele trouxe para substituir, e esse é o meu ponto de desconfiança, eu acho que a defesa dos Calvars tem potencial, para ser a melhor da NFL, mas eu não consigo, é o que me impede de mergulhar no Dallas Cowboys, porque eu acho que o time que se reforçou bem, trouxe veteranos que eu acho que ainda são bem úteis, como o Brandon Cooks e o Stephon Gilmore, mas a questão da comissão técnica me preocupa. O meu palpite é uma revanche do Super Bowl do ano passado, eu acho que a gente vai ter Kansas City Chiefs contra o Philadelphia Eagles, o Eagles para mim ainda é o melhor time da conferência, por uma boa margem. A questão dos coordenadores me preocupa, principalmente o Shane Steichen, que era o coordenador ofensivo, mas eu acho que o time vai se manter no topo, e eu acho que o Kansas City Chiefs vai ser campeão. Eu acho que o Chiefs, mesmo com tudo que eu citei, eu acho que é um time que vai resolver essas situações ao longo da temporada, e chega nos playoffs, é o Patrick Mahomes, o Travis Kelsey, o Andy Reid, e ninguém encontrou uma forma ainda de parar esse trio. A gente viu que os Chiefs fizeram, acho que com o distanciamento a gente vai se dar conta, e vai ser mais falado, eles destruíram o Philadelphia Eagles no segundo tempo do Super Bowl. O que eles fizeram é incrível, e para mim não tem motivo para acreditar que seria diferente dessa vez, e eu acho que o Kansas City Chiefs vence mais um título, terceiro do Patrick Mahomes, desde que isso não titular. Eu também acho, acho que vai ser mais um título do Chiefs, porque é o melhor time do NFL com sobras, acho que a gente está vendo uma dinastia realmente espetacular, acho que é um nascimento de uma instituição que pode rivalizar com a do Patriots, inclusive, porque a gente tem que levar em conta que a primeira dinastia do Patriots, você tinha o Tom Brady de novo, mas era um time mais velho, era um time do Patriots mais velho naquela primeira dinastia. Esse time do Chiefs é novo, é todo novo, é uma situação meio bizarra, porque esse é um time que vai crescer junto ao longo dos anos, então pode ser uma situação que o time vai ser dominante por muito tempo, porque o Patriots teve aquela reconstrução no meio dos anos 2000, quando chegou o Randy Moss, etc, etc, etc. O Chiefs não vai precisar passar por uma reconstrução tão grande assim, então é um time que pode passar por um período de dominância muito grande. O que pode interromper essa situação é essa guerra de armas que a gente falou da UFC, que é uma conferência que a cada ano que passa está ficando mais competitiva, então chega um ano que o time não ganha porque perde no jogo, porque é do jogo perder, mas a gente está vislumbrando uma situação que é realmente especial com esse time de times. É, você muda algumas jogadas ali, sei lá, umas 4, 5 jogadas, e o Patrick Mahomes vai ao Super Bowl em todos os anos dele como titular, na carreira dele, que é um negócio bizarro, e eu acho que é, eu concordo, a gente está diante de algo muito especial com o Patrick Mahomes, de coisas assim que... sem paralelo na história da NFL. Tem paralelo, mas talvez quando termine tudo, talvez não tenha. E o único, assim, eu já falei isso aqui no podcast, eu acho que o que vai definir se o Patrick Mahomes vai conseguir ultrapassar o Tom Brady em termos de conquistas, vai ser a segunda fase da carreira dele. E por segunda fase eu digo o que vai ser dele quando não tiver o Travis Kelsey e o Andy Reid. Porque é um, dois, se não o melhor treinante de todos os tempos, acho que ele e o Gronk são os dois melhores, e o Andy Reid um dos melhores treinadores de todos os tempos. O Brady teve a vantagem, entre aspas, que ele tem esse início com as defesas fantásticas do Belichick, aí passa para o Randy Moss, aí passa para o Gronk. E o Mahomes, ao que tudo indica, a progressão natural da carreira de um quarterback, ele vai ter basicamente, sei lá, metade da carreira dele, pós Kelsey e Andy Reid. E quem que os Chiefs vão colocar ao redor dele, né? O Tom Brady nunca teve que lidar com uma mudança de técnico no Patriots. Então, isso que vai definir o que vai ser em termos de conquista. Porque, sinceramente, eu vou, pode soar como blasfeme aqui, para a gente encerrar. Eu acho que o Tom Brady nunca teve uma sequência de cinco? Cinco anos jogando em tão alto nível quanto o Patrick Mahomes teve esses cinco primeiros anos dele na NFL. Não, não teve. Não teve. Eu concordo sinceramente. Acho que em termos de jogo, assim, em termos de jogo de quarterback, o que a gente está vendo aqui com o Patrick Mahomes é inédito na história do NFL. Concordo. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no arroba o quarterback. Leiam as matérias dele lá no Valor Econômico. Tem sempre muita coisa interessante por lá. Valeu mesmo e até a próxima. Valeu, Gabriel. Vamos ver. Finalmente começou a temporada, hein? Finalmente. Setembro chegou e já está aí logo, logo. Vai ter um feriado, vamos poder ver. Detroit Lions e Kansas City Chiefs, né? Kansas City Chiefs aí com tudo que a gente falou. Detroit Lions vai vencer o jogo na força da amizade. Tenho certeza. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.